Eu tô aqui mais uma vez no All Star Tower Defense e hoje eu vim mostrar pra vocês o novo personagem que veio com um update que lançou algumas horas atrás de Natal, a continuação do update, enfim, vim mostrar pra vocês aqui o Madarão. Bom, eu sei, é um personagem que todo mundo tem praticamente, ainda mais hoje em dia que todo mundo tá ligado nos personagens de trade, dos personagens raros e tudo, então todo mundo tem esse cara aqui. Eu acredito que muita gente pegou só por pegar, então eu resolvi mostrar ele aqui pra vocês, mais de 100 níveis, mais ou menos nível 130, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, porque todo mundo vai ter, todo mundo vai utilizar, todo mundo vai testar, mas cara, ver o damage dele em um nível tão alto é algo que pouca gente vai fazer, pelo menos eu acredito. Então é por isso que eu resolvi fazer isso, pair ele aqui e mostrar pra vocês. Já comecei aqui já na loucura, né, pra ter agilidade, pra ter rapidez aqui na parada como todo mundo gosta, beleza? Então já coloquei aqui todas as personagens de farmar grana no nível máximo, todas que eu consigo, vou colocar aqui a Bulma e beleza. Já vou colocar o Madar aqui também, aproveitando, pra gente já iniciar aqui os testes dele. Eu vou colocar ele em linha reta, vou colocar ele bem aqui e vamos ver como é que ele funciona, cara. Madarão foi muito almejado, demorou muito pra vir, mas finalmente tá aqui, velho. Então, temos ele aqui com 4830 de dano, nível 134 com a orb de alcance, tempo de ataque 6.45 e range 58. Ele é bem, bem, bem fortinho, bem carinho também, provavelmente é pra Infinity apenas. Vamos lá, vamos começar colocando aqui a Bulma, calma aí, aqui não dá pra colocar... Ah, eu já coloquei a Bulma, burro. Então vamos colocar aqui, vamos upar o máximo que a gente conseguir, porque quanto mais a gente upa, mais a gente consegue, né, dar os upgrades mais rápido e vai testando, beleza? Fazendo tudo aqui bem, bem rápido mesmo, pra não ter problema, pra não ter enrolação, já que ninguém gosta de enrolação. Então, beleza. Primeiro update aqui no Madarão, ele tem update pra caramba, eu acho que ele tem mais de 10 updates. Então tá lá, 9.661, toma mais um update, 14.689, mais um update, 20.000, mais um update, 26, mais um, beleza, 32, mais um, 39. Ele é muito, muito caro. Dá pra ver que ele é o cara pra você utilizar mesmo em Infinity. Até o momento, a skill dele ainda não mudou. Mais um upgrade, beleza, e agora ele ficou carinho, mano, agora ele ficou bem carinho. 7 updates já, eu acho que ele deve ter mais ou menos uns 15 updates por aí, e aí vai mudar o ataque. Ele vai utilizar aqui o Samurai Ground Smash, que é o Susanoo, beleza? A gente já sabe como é que vai ser a animação dele, pelo menos você já deve saber, porque você deve, muito provavelmente, ter o Madara aí na sua equipe. Você já testou, você já viu bonitinho com o Irving, mas é aquilo que eu falei. Com um nívelzinho elevado, não é qualquer um que coloca, porque dá trabalhinho, cara, dá um trabalhinho. Botar ele acima do nível 100. Nível 80 é padrão, nível 100 fica meio complicado, e acima já é complicado ainda mais. O nível cap anterior era 150, eu acho que agora aumentou mais uma vez, então vai ser complicado. Bom, muita gente vai postar vídeo dele nível 1, ou nível 80, eu não sei. Bom, eu vou postar aqui o meu com o nível 134, pra vocês já ver como é que ele é um pouco mais acima da parada, beleza? Então mais um upgrade aqui na Bumba, mais um upgrade na Bumba, beleza? A gente tá quase colocando ela no máximo, mais dois, e já era, beleza? Então, vamos lá, padrão de sempre. Assim que a gente tiver aqui a grana suficiente pra conseguir voltar e acompanhar ele, eu retorno com vocês, beleza? Então, vamos lá, falta bem pouquinho mesmo, quero ver qual que vai ser o damage final dele, como que vai ser as animações e tudo mais. Então, nos vemos agora quando eu tiver toda a grana, pra gente poder conferir o Madara. Beleza, tamo de volta aqui, então vamos lá. Eu tô com 800 mil de grana, vamos começar a upar ele aqui de novo. Então, mais um update, mudou aqui o E dele, tá dando um dano bem interessante agora. Quero ver a animação, o tempo de ataque também tá a mesma coisa. Da hora, Susan, bacana, cara. Mais um upgrade, vamos lá, mais umzinho. Ok, não mudou nada aparentemente. Então, vocês tão vendo aí o damage, colocando bem pertinho pra todo mundo ver aí. Então, esse é o damage dele. Mais um upgrade. Tá aí, mais um damage. Mais um upgrade. É só 100k pra cima, mano. Mais um. Beleza, tamo quase finalizando. Mais um. Ok. Mais um. E será que sobra grana? Não sobrou grana. 350 mil. Então, dá pra ver que ele gasta mais de 1 milhão pra você conseguir colocar ele aqui. E ele vai modificar os ataques mais uma vez. O range dele é 128 com a orb de alcance. E beleza, cara. Ele é bem, bem apelão mesmo. Então, ok. A gente já pode tentar colocar aqui os Irvings pra gente testar. E depois eu posso colocar o mago Merlin também pra gente poder ver como é que vai ser a situação. Então, vamos colocar aqui um Irving. Beleza. Primeirinho. Segundo. Ok. Vamos colocar aqui. Certo, certo. Coloca mais um aqui. Mais um aqui. E daí a gente vai dar os upgrades e ver como é que ele vai ser. Tô fazendo aqui com o Irving na moda antiga mesmo. O bom é que o Irvings não gasta tanto. Então, a gente vai conseguir testar aqui na boa, na paz. Sem se preocupar. Ok. Ok. Beleza. Coloca aqui. Certo. Gastamos aqui um pouquinho, mas já estamos quase conseguindo. O Wave 31, 32 já deve ser o suficiente. Beleza. Quanto que é pra dar o upgrade nele aqui mesmo? 350. Quanto que a gente ganha com a Bulma? A gente vai ganhar mais ou menos... Tá. Com a Bulma e o que tá aqui, a gente ganha mais ou menos uns 100 mil. Então, a gente consegue colocar ele no nível final aqui. Eu vou colocar o Merlin aqui do lado dele também, pra gente poder ver com o boost de alcance. E é isso. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui o upgrade. Beleza. Então, vamos lá. Só esperar mais um upgrade da Bulma aqui. E daí a gente testa ele 100% com o boost do Irving e tudo que tem direito. É agora. Então, coloca aqui. Esse é o Madarão, nível 134, com o boost, a orb de alcance. 150 de range e um dano surreal, cara. Dá pra ver também que ele agora muda o AOE dele. Fica um AOE gigantesco mesmo. E também ataca aéreo. Então, ele é muito, muito quebrado. É muito forte esse personagem. E fora a animação que é bacana pra caramba. Beleza. Então, a gente usa aqui um Irving. Usa aqui outro Irving. Usa aqui outro Irving. Esse agora é o Madara com o boost do Irving. E insano. E também agora com o boost do Merlin. Então, ele tem um range de 200 com o boost do Merlin. Pega o mapa simplesmente inteiro. Inteiro por conta desse AOE, cara. Não tem condições. E é esse aqui, o Damage. Eu não sei nem falar esse número aqui. Porque é realmente surreal. Como eu falei, ele é bem caro. E aparentemente, é melhor você utilizar ele em Infinity. É, ele é recomendado apenas pra Infinity. Não tem condições. Bom, com ele aqui desse jeito, dá pra deixar um bom tempo. Até não ficar mais worth. Até não ficar mais útil, né? E a gente pode colocar mais um. É só um só. Dá pra colocar outro. Então, dá pra você encher de Madarão aí. E fazer a festa na hora de você farmar. Fazer o que você quiser. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse, um vídeo rápido. Só pra mostrar aqui o Madara. Como é que vocês gostam. Então, é isso. Madarão, nível 134. Bem, bem forte aqui, galera. Viro com o boost do Irving. Merlin. E tudo que tem direito. E Orbe. Podia ter usado a Fire Orb também? Podia. Mas eu acho que nem ia fazer tanta diferença. Então, é isso. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.